Fala pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tranquilo? Beleza, hoje segunda parte da subida de montanha lá em São Bento do Sapucaí, estamos indo em direção, hoje o Felipe está com a gente É isso aí, hoje eu vim acompanhar aqui, primeira vez na subida de montanha, o ano passado não pude acompanhar mas hoje estou aí, vamos mostrar muita coisa legal aí para vocês Legal, hoje é domingo, então as provas de classificação aconteceram ontem e hoje são as finais Então metade do grupo ficou para trás, quem não conseguiu o tempo necessário ficou e aí os melhores hoje vão para a fase final para ver quem será o leão da montanha É isso aí Bora com a gente lá, vamos acompanhar todas essas emoções e não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like deixar o like aí que ajuda bastante a gente, trazer mais conteúdo aí para vocês E agora com o fim da pandemia, retornando aí as competições, retornando os eventos vai ter muita coisa legal aí para a gente divulgar, mostrar e acompanhar aí É isso aí Vem com a gente aí que vai ser legal Valeu Valeu E aí E aí E aí curtindo aí a subida de montanha, vamos ver aí a primeira largada É a largada do dia É a largada do dia Boa noite! Vamos lá. 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 E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, vamos para a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu.